Olá, galerinha do nosso coração! Tudo bem com vocês? Esse aqui vai gravar mais um vídeo de inglês! É isso mesmo! Hoje nós vamos ensinar para vocês os nomes dos bichinhos! Inglês! É, você sabe, amiguinho, o nome de algum bichinho inglês? Não! Então, vem com a gente! É, você sabe, amiguinho, o nome de algum bichinho inglês? É, sim! Como é? É, cat! Como é? É, cat! Muito bem! Minhau! 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 Agora nós vamos aprender o nome de outro animalzinho! Oh, meu, você sabe como é cachorro inglês? Sim! Sim! Como é? É, não! Como é? É, não! Muito bem! Já falei! Agora nós vamos aprender o nome de outro animal. Oh Mel, você sabe como é galinha inglês? Sim! Como é? É chicken! Como é? É chicken! Muito bem! Caca, ca, 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 Com o inglês Como é? É monkey Como é? É monkey Muito bem, ela se trouxe Agora nós vamos falar o nome do leãozinho Ô Mel, você sabe como é leão em inglês? Sei, sim Como é? É leão Como é? É leão Muito bem, ela se trouxe Vamos lá, hein? Temos mais um animalzinho Ô Mel, você sabe como é a foca em inglês? Sei, sim Como é? É leão Como é? É leão Muito bem, ela se trouxe Uh! 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 Vamos lá? Falta apenas um animalzinho Oh Mel, você sabe como é pato em inglês? Sei, sim Como é? É leão Como é? É leão Muito bem! Ela acertou mais uma vez Uh! Agora, nós vamos falar o nome de todos os bichinhos Mas antes, se inscreva no nosso canal Excelente! Isso aí! Gato Cat Cachorro Dog Macaco Monkey Falta Sail Leão Lion Lion Batu Duque Tchau, galerinha! Um beijo! Tchau! 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 Como é? Ela não falou, gente. Ô Mel, você sabe como é leão em inglês? Sei, sim. Como é? É leão. Como é? É leão. E aí, galera? Já se inscreveu no canal? Não. Então se inscreve. Ah, e deixe seu like. Um beijo. Tchau.